Fala galera! Marquinhos começando mais um vídeo para o canal Marquinhos FC Japão Por isso aqui não se esqueça de se inscrever e dar um like aos nossos colegas Minha-san, como é? Agora o Marquinhos FC Japão do Doka Me senta aí do Bama-san e me dê-de-de-goda-sai Mata, torokuji no kata-se, toroku-onegai-shimasu Tôrokuji no kata-se, like Tomara-te no show Agora a gente vai começar, onde é? Gora-kuda-sai Woo! Ocina Gora-kuda-sai 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 Aí até a temperatura Está tudo moutinho? Atarda-que Que mesmo? O way quebra-跟你ustaram? E NOS ontem Hoje em Bama-大哥 PMenанию Et Fala-kuda... E aí? E aí? É lá no gol. Ok. No gol aí, então se o mais é que... Vou te fazer... Vou te fazer. Vai falar! É raph. Vira por aí. Vira por aí. Vira por aí... Vira por aí! Tchau! A água está no final! Vira por aí! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?